Não, aí, sete chaves para você mudar seu destino. Joios de Assis. Mas tem os três poderes principais que você pode mudar sua vida. Tu mesmo, você, vós. Tu, vós. Primeiro poder é o da fé, em Deus Todo-Poderoso. Segundo poder é o da imaginação, imaginar coisas boas. E o terceiro poder é profetização. Todos esses poderes estão na Bíblia. Todos esses poderes estão na Bíblia. São poderes incríveis que podem mudar o curso da vida, a Bíblia diz. Podem mudar o curso da sua história. Quer mudar o curso da sua história? São os três poderes que a Bíblia aponta para nós. É porque nós é incrédulo. A primeira é o da fé. Se você tiver fé, você arranca a montanha, joga no mar. Arranca a árvore, joga no mar. Nós temos que exercitar esses três poderes. O segundo poder é a imagination. Bloqueou a imaginação, bloqueia tudo. Ou você desbloqueia a sua imaginação, ou você não consegue nada. Porque você não se imagina sendo, mesmo que seja. Está entendendo? Se alguém estiver dentro da prisão pensando que está no Caribe, para ele é o Caribe. Mas se alguém estiver no Caribe pensando que é uma prisão, então será uma prisão. Entendeu? Sim ou não? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Alexandra de Jesus. Eu acho também. Porque às vezes a gente não tem um conhecimento suficiente, mas imagina coisas boas. Tá? A televisão, programas sensacionalistas, profetas tortuosos. Está doido para que você imagine coisas ruins. Porque imaginou coisas ruins, você terá coisas ruins. Entendeu como é a coisa? Então, e o terceiro poder é da profetização. A Bíblia diz que o poder da palavra pode mudar o curso natural da história. O curso natural da história. Hã? Walt Disney disse, se você tem o poder de imaginar e sonhar, você tem o poder de realizar. Walt Disney. Ele imaginou, os caras chamavam ele de rato, porque ele era judeu. E judeus tinham orelhas grandes. Eu não tenho orelha grande, eu não tenho. Minhas orelhas bem pequenininhas. E é, Chiquinho? Assim, é menor do que a do jumento, né? A jumento é a maior. Ah, é. Mas é grande não, não é, Chiquinho? É não. Então, chamavam Walt Disney de rato. Aí ele dizia, pô, o rato vai ganhar o dinheiro de vocês. Então, ele imaginou a Disney, Disneylandia. Aí ele disse essa frase, né? Que se você tem o poder de imaginar, você tem o poder de realizar o que imaginou. Aí depois ele falou, o mundo inteiro um dia virá na minha casa dar dinheiro rindo pra mim. E aconteceu o que ele disse. Todas as duas palavras que ele falou, aconteceu. O cara vai lá pra Disneylândia e dá dinheiro rindo, né? Nós temos uma Disneylândia aqui no Brasil, né? Que é lá em Itajaí, né? Que é o Beto Carreiro. Se Beto Carreiro é tão formidável, né? Imagina a Disneylândia, né? Beto Carreiro é formidável, tá, gente? É a coisa mais linda do mundo. Aí, o seu Disney, que era de família judia, ele dizia essas duas coisas. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar, tá? E, então, são os três poderes. Diga comigo, primeiro poder, escreva aí, escreva aí pra você não esquecer, tá? Escreva aí. Primeiro poder, a fé. A fé, ela não está ligada à religião. Você pode ser católico e ter fé, você pode ser crente e ter fé. E você pode ser católico e não ter fé. Então, você pode ser crente e não ter fé. Você está ali, obedecendo as regras do seu pastor, mas, assim, é como se fosse uma sociedade, um clube do Mickey. E a fé, a imaginação, a fé, a imaginação e o poder das palavras. Primeiro, o poder da fé. Roseli Moreira. Então, eu encontrei uma mulher que ela era muito forte. Ela é do sítio. E eu falei sobre o poder das palavras, sobre a questão de quebrar maldições e ganhar bênção. E, no final, ela me esperou pra falar comigo. Ela e o marido dela. Ela falou, ó, pastor Joiço. Sim, senhora. Meu nome é fulana de tal. Eu sou católica, apostólica, romana. Sim, senhora. Meu marido é esse aqui, não é? Ele é, mulher. A minha mãe, ela errou muito. Ela disse que eu ia ser pipupu. E foi. Ela disse que você ia ser o quê? Pipupu. Que eu ia ser uma pipupu. Mas eu disse que não ia ser, que eu ia ser de um homem só. Não é, José. A José é minha mulher. Então, ela dizia, você, minha filha, vai ser pipupu. Não, você, não. Porque Deus é grande. Eu vou ser mulher de um homem só. Não é, José. José é mulher. Então, eu cresci, me relacionei com esse homem. Não foi, José? José foi, mulher. E eu casei com ele. Eu tenho um monte de filhos. Já tenho neto, já. E as palavras da minha mãe não pegou, porque eu acredito muito em Deus. E tenho muita fé em Jesus. E eu disse para ela, eu vou ser uma mulher de um homem só. Não é, José? É, mulher. Então, eu percebi que a fé dela era muito grande. Como aquela mulher que Jesus Cristo disse, grande é tua fé, mulher. Eu disse, vai em paz. Não é, José. É, pastor. José só diz, é. É, pastor. É. Ela é um homem perfeito. Porque eu sou mulher do meu trabalho e da minha casa. Não é, José? É, mulher. E meus filhos, é tudo abençoado. Eu não sou igual a minha mãe, não. Ela disse, mas as palavras dela caíram por terra, porque ela não é Deus. Não é, José? É, mulher. Então, eu sou agora evó. E sou javeia. E eu estou com o meu marido aqui do meu lado. E eu sou uma mulher abençoada. Não é, José? É, mulher. Olha, ela arrumou um José mesmo, né? Um José de Deus. Poder da fé, poder das palavras. Poder da fé, poder da imaginação e poder das palavras. Imagina que esse capacete que Nikola Tesla criou, né? A nossa fé pode, independente desse capacete, mover objetos e coisas nessa vida. Criar um tipo de eletromaguiguegué. Eletromaguiguegué é eletromagnetivo. Eleco magnequismo. Eleco magnequismo. É. Não é, José? É, mulher. Viz, Maria. Ela conseguiu mesmo, viz? Não é, José? É, mulher. Viz, que coisa boa. Eu sou mulher, já sou avó. Eu sou uma mulher do homem só, né, José? É, mulher. Viz, Maria. Não é, José? É, mulher. Então, são três poderes que você pode usar para mudar a sua vida. Usa. Usa, meu irmão. É, a partir de hoje. Veja aí o vídeo, oração das setenta palavras. Oração da imaginação. Né? Então, você começa a dizer aquelas setenta palavras que foram ditas em jejum e oração. E começa a imaginar. E Deus irá fazer. Veja aí. Oração das setenta palavras. Jó Wilson de Assis.